Operações lógicas com as preposições. Então, nós temos aqui os conectivos e as suas operações. Nós temos aqui o não, que é a negação ou modificador, o símbolo é o sinal do tio. O i é esse símbolo, lembra o circunflexo? É a operação de conjunção. O ou, lembra o v? É a disjunção. Si, então, é a setinha da esquerda para a direita, é o condicional. E se somente si é uma seta bidirecional. E é o bicondicional. Com esses conectivos, nós fazemos as ligações entre proposições. Nós temos como fazer as ligações entre as proposições. E verificar se ela é verdadeira ou falsa usando as tabelas verdade. A tabela verdade da negação é se entrou verdadeiro, né? No meu caso, né? A gente pode citar assim, dois é par. Isso é verdadeiro. A negação disso vai ser dois não é par. Ou pode ser entrar com o verdadeiro e sair. Se entrar com o falso, é verdadeiro. Quando a gente faz a conexão com as portas lógicas, nós temos a porta lógica chamada notch. Essa porta tem essa simbologia. Parece um triângulo com a bolinha. Então, aqui, se entrou zero, vai sair um. Se entrou um, sai zero. O zero, em geral, fazendo a paralelo com a lógica matemática, equivale a falso. E o um equivale ao verdadeiro. Voltando aqui, agora temos a conjunção. Que é o i, né? Só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Se eu falo 3 é ímpar, i é o número primo. 3 é ímpar, i primo. Quando eu falo isso, estou falando duas verdades. Então, a minha preposição fica verdadeira. Se tiver algo falso, 3 é ímpar e múltiplo de 6. Eu falei duas verdades ainda. É múltiplo de 4. Isso tem um que é falso. Então, a preposição toda fica falsa. E o equivalente desse é a porta... Aqui temos em inglês, né? And. É exatamente a tradução do i, né? O i em inglês. E só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Se o for um em um, vai dar verdadeiro. Continuando aqui esse paralelo entre portas e conectivos. Aqui tem algumas informações. Disjunção. A disjunção, basta um verdadeiro. 3 é ímpar ou 3 é par. Um dos dois sendo verdadeiros, já deixa a sentença verdadeira. Basta um dos dois serem verdadeiros. Uma das duas preposições. Lembrando que eu estou usando as preposições, usando as letras P e Q para representar elas. E aqui temos o símbolo de preposição da operação disjunção, que é esse V invertido. Ou esse V. Então, quando você vai aqui no OU, você tem um paralelo lá na porta lógica. OR. também é a tradução literal da palavra OU. E aí você percebe que qualquer um aqui, a saída é um. E a gente vai caminhar para mais uma porta, que é a OU exclusiva. Que ela é, basicamente, o seguinte. Verdade, verdade, da falsa e falsa. e falso também dá falso. Ou seja, se os dois forem iguais, a preposição toda fica falsa. Se são dois falsos, fica falso. Se são dois verdadeiros, fica falso. Então, a ideia é que é uma proposição, é uma disjunção, chamada exclusiva, né? E tem uma porta lógica aqui também. analisando aqui, nós achamos a porta XOR. Seria o OU exclusivo. Então, se eles são iguais, dá um, forem diferentes, dá zero. Caminhando aqui, nós temos o condicional. O condicional já é uma tabela verdade em que você tem um único falso. Exatamente se você começar a sua proposição com o verdadeiro e terminar com o falso. Ela é condicional. condicional. Se sou brasileiro, vou mudar isso aqui. Se sou baiano, então sou brasileiro. No meu caso específico, eu sou baiano, então, eu posso ser brasileiro. mas se eu começo com algo que é verdade e termino com algo que é falso, eu tenho a sentença como falso. Se dois é par, então, três é múltiplo de dois. essa sentença é falsa. Professor, lembrou aí, lembrei agora do professor Andrei, ele falava aí, era Vera Fischer. Se tiver Vera Fischer aí, é falso. Que legal, né? Se tiver Vera Fischer, é falso. Legal. Mas se eu começar de algo falso, isso não interessa muito a matemática, mas a tabela verdade é importante. Se eu começo com algo falso, eu posso terminar com verdadeiro ou falso que não muda nada. A sentença fica verdadeira. Então, observe. Se dois é ímpar, então, três é par. Comecei de algo que não é verdade, então, o que eu concluí aí vai ser considerado verdadeiro. Mas isso aqui não é estudado na matemática. A matemática estuda o se verdadeiro, então, verdadeiro. Então, são os casos que a gente estuda. Esse se verdadeiro, então, falso, é usado em alguns tipos de demonstrações. Mas esses últimos aqui também são usados dentro de demonstração, a gente chama demonstração por absurdo. A gente nega uma verdade e espera que seja possível negar a conclusão dessa sentença. com a ajuda de vocês, a gente pode identificar aqui se há alguma porta desse tipo, né? Temos aqui ainda as portas. Note, nós falamos, NAND, NAND inverte, A-N, NAND, NAND inverte, NOR inverte, A-OR, EX-OR, e A-X-NOR, que inverte A-OR. Então, nenhuma dessas aqui atendem a essa tabela. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. ou seja, quando for 1 e 0, dá falso. E as outras todas dão verdadeiro, ou seja, dão 1. Então, não tem o equivalente ali. Naquelas que eu coloquei aqui para vocês, nessas portas lógicas básicas. São as portas lógicas que nós temos. Então, a gente tem que fazer combinações delas para chegar nessa questão. Bom, estou aqui nessa página, vocês podem pesquisar facilmente, é porta lógica. E aí, temos o bicondicional, né? O bicondicional já é... Ah, um detalhe. Quando nós falamos do condicional, é se, então, que a ideia vem do... algumas observações importantes. O primeiro termo se chama antecedente, segundo consequente. A condicional não afirma que o consequente se deduz, ou seja, é a consequência do antecedente. Simplesmente estabelece uma relação entre esses valores lógicos. A condicional, se P, então, Q, pode ser lida como P somente se Q, ou Q se P. Isso nos diz que P é uma condição suficiente para correr Q, ou que Q é uma condição necessária para correr P. Então, a ideia é essa da condição P é suficiente para Q e Q é necessária para correr P. Se eu respiro, condição suficiente, então, estou vivo. Estou vivo é condição necessária para eu respirar. Então, é uma frase muito usada. Se eu respiro, é uma condição suficiente para eu estar vivo. Então, se eu respiro, estou vivo. Não sei se eu tenho morte cerebral, mas o corpo lá ainda está vivo. Se eu estou vivo, é uma condição necessária, então, eu respiro. Eu só respiro se estiver vivo. E é suficiente eu estar respirando para estar vivo. A ideia básica aí, né? Ah, está aqui, o homem respira, então, o homem está vivo. São as duas condições. Respirar é o suficiente, estar vivo é necessário. Tem outras ideias aqui que estão ligadas ao condicional. Muito importantes para o pensamento lógico-matemático. A ideia da recíproca, né? Tem até a frase, né? A recíproca é verdadeira, né? Se P, então, Q, Q, então, Q, gera P, né? Se Q, então, P também. A contrária, ou inversa, se eu negar P, então, eu vou negar Q. E a contra-recíproca, ou contra-positiva, é se eu negar a recíproca, eu vou estar negando também a conclusão dela, né? Aqui tem algumas frases, né? A gente pode usar, analisar. P é um número par. 4, P não, desculpe, 4 é um número par. Que diz o seguinte, 4 é divisível por 2. Se 4 é um número par, então, 4 é divisível por 2. Aí, tudo bem. Essa proposição toda é verdade. é verdade. Mas, se eu quiser fazer a recíproca, começar do Q e terminar no P, né? Eu posso usar aqui essa ideia, ó. Se 4, aqui está divisível, eu falo se 4 é divisível por 2, então, 4 é um número par. Então, eu fiz a inversão. Essa é recíproca. a contrária é negar, né? É negar essa sentença aqui. Se 4 não é um número par, então, 4 não é divisível por 2. Se eu nego a primeira parte da proposição, que é o P, eu tenho que negar o Q. E negar a contrapositiva, ou, desculpe, negar a recíproca é a contrapositiva. vou negar exatamente a recíproca agora. Então, se 4 é divisível, eu vou botar se 4 não é divisível por 2. Então, 4 é um par. Então, 4 não é um par. E, para fechar essa parte da tabela verdade, nós temos a bicondicional. A bicondicional, que interessa mais a matemática, é a primeira linha. Eu tenho o P verdade, eu tenho o Q verdade, então, eu vou ter verdade na sentença inteira. Mas, acontece um fato inusitado, se eu tiver uma falsa, eu também chego na conclusão de uma falsa, e, quando eu faço o contrário, a falsa também continua na frente. E aí, ela vira verdadeira. Porque a bicondicional, você tem que ler do P para Q e do Q para P. Vai a 100 e vai a Sá, volta a Sá. Então, tem aqui algum exemplo, para a gente ver. O losango tem quatro lados e ele é um polígono, né? Então, o losango tem quatro lados, se somente e se ele for um polígono. Show de bola. Beleza. Observem, eu posso ler o contrário. É um polígono, se somente e se o losango tem quatro lados. Na verdade, eu levo a palavra losango, né? O sujeito, para o primeiro, né? O losango é um polígono, se somente e se tem quatro lados. Então, me serve que os dois são verdadeiros, então a sentença toda é verdadeira. Mas, se eu tivesse dois falsos, né? O losango tem três lados, se somente é um triângulo. Também a sentença pega a verdadeira, né? Isso aqui não tem interesse lá na matemática, a gente discutir essas. condicionais. Então, na bicondicional, verdadeiro também pode ser lido das seguintes maneiras. P é condição necessária e suficiente para Q, e Q também é para P. Então, a ideia de condição necessária e suficiente acontece tanto num sentido como no outro. Podemos perceber que a bicondicional se decompõe em uma conjunção de duas condicionais. Interessante. Olha a equivalência que tem aqui. A bicondicional ela equivale à seguinte condicional. Olha aqui. Você coloca uma condicional de P para Q e de Q para P. Os dois têm que ser verdadeiros. P para Q e Q para T, né? A condição P. P é condição necessária e suficiente para Q. E Q também vai ser condição necessária e suficiente para P. Então, essa é a ideia. Fechando aqui os resumos, né? Conjunção. Só será verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Disjunção. Só será falso se ambas forem falsas. Condicional. só será falso quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. É o que chamava o nosso colega lá de Vera Fischer, né? VF. E a bicondicional é quando as duas têm o mesmo valor lógico e serão verdadeiras. as duas as duas Obrigado.